Desde rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Bahia é o time que mais balançou as redes, 15 vezes. Tem o segundo melhor saldo de gols, 8. É também o segundo time com mais vitórias na Série B, 8. 6 dentro da Arena Fonte Nova. Tem posição consolidada no G4, 7 pontos à frente do quinto colocado, o Grêmio. Mas a torcida ainda está com o pé atrás. Infelizmente o time também é retraído, não dá para exigir muita coisa desse time. O time não é bom, a verdade é essa, o time não é 100% bom. O time também ainda é limitado para mim, na minha concepção de visão de ver time jogando. O Tricolor perdeu os 100% de aproveitamento em casa na derrota diante da Chapecoense. Um resultado amargo diante de quase 26 mil torcedores. O jogo é isso, né irmão? Infelizmente quem não faz, toma, né? O Bahia tomou logo um gol precocemente, logo no início do jogo. E aí logo depois teve a expulsão do jogador da Chape. E eles se fecharam. Estamos no G4, só podemos perder nossa segunda colocação para o Vasco, mas o importante é a Série A. O Tricolor ainda tem seis jogos no primeiro turno da Série B. Vai enfrentar Novo Horizontino, Brusque, Grêmio, Vila Nova, Guarani e CRB. O time que vinha numa maratona de jogos vai ter folga no final de semana. E volta a campo na quarta-feira, no primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético Paranaense, Narina Fontenova. A torcida espera que o artilheiro da equipe na temporada, Hugo Rodaiega, volte a fazer gols. Titular sim, sim, porque infelizmente eu acho que tecnicamente não tem ninguém melhor do que ele ali. Mas eu não insistiria em ele os 90 minutos. Ele tem que pegar realmente o ritmo de jogo, né? Para voltar a balançar as verdes, como fez na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano. Tchau. Tchau.